Ai, saudade que machuca E vai doer Ai, saudade que saudade de você Depois que meu bem partiu Fiquei trinca a soluçar Sem comer e sem beber Dia e noite ao te esperar Que o coração me dizia Bebe pra ela voltar Ai, saudade que machuca E vai doer Ai, saudade que saudade de você Num mistério do amor Na intenção de viver Escrevi vários poemas Mandei todos pra você Com as letras da saudade E a vontade de viver Ai, saudade que machuca E vai doer Ai, saudade que saudade de você Ai, saudade que machuca E vai doer Ai, saudade que saudade de você Depois que meu bem partiu Fiquei trinca a soluçar Sem comer e sem beber Dia e noite ao te esperar Que o coração me dizia Bebe pra ela voltar Ai, saudade que machuca E vai doer Ai, saudade que saudade de você No mistério do amor Na intenção de viver Escrevi vários poemas Mandei todos pra você Com as letras da saudade E a vontade de viver Ai, saudade que machuca E vai doer Ai, saudade que saudade de você Mandei todos pra você Amém